Muito bom! Eu sempre soube. Como é que isso se conhece?! Nós temos isso. E vocês me hoje пережiam! Eu apenas me conheço o mundo, com um bom trabalho de maneira mais diferente! Eles lhe ativar um grande amigo junto! É isso aí! Vocês são amigos amigos, eles são como amigos! Eu acho que é muito importante fazer o nosso jogo no meu cara. A gente joga muito bem, a gente joga muito bem. 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 Amém. Eu tenho que me ajudar e me ajudar, porque eu tenho que ajudar. O Bardanga, o Pasapendô e o Cuidai, o Mijesi, o Baim, o Amadou, o Luchak e o Leo. O TIE player, o Luchak, o NON, o Nakbon, o Luchak, o NON, o NACBON, o NICBON. Meu conexão com o D-Cup, o NICBON. Aí eu fangados por nós. Quando eu saí do tema de Ficá, eu ia receber isso, mas isso eu ia estar aosed. Quando eu saí, eu ia ganhar, eu ia errar. Quando eu saí com a caixa, eu ia morrer. Eu ia morrer. Eu ia pegar bici e logo a frente. Você caiu aqui pelo mesmo tempo. À center da frente, eu caí o pé para cá. Então nós não é a melhor esforçada, só em que não estamos indo ao mundo. Então nós estamos indo ao mundo, nós vamos lá e vamos lá. Eu não falei a minha, não estou Correio, não estou com ninguém, eu não estou com ninguém. Eu não vi o que não li, não digo. Criado, é muito forte, não gosto deles, não pedi a pessoa, mas estou com nada. Por isso, eu ouvi, eu ouvi, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, então, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, mas o próprio direito, eu não vim. Eu tenho nada e meu tempo, então, eu não tenho nada. Eu já estou falando de uma forma de formato de uma forma de formato da Argentina. Como eu acho que, eu lego a minha vida, mas eu quero fazer uma forma de formato de um corpo. Assim como a gente está indo para a gente. Se eu não me arrumar, eu entendo a uma forma de formato. Então, a gente vai me arremando, não é que eu vou fazer uma forma de formato de forma de formato. Xamburi Xanak, together, my friends. Então, eu acho que é o Xamburi Lendi. Bom dia, meu amigo. Eu acho que é o Xamburi Sudai. Top 3, não é não. Top 3, não é não. Então, eu sou o nosso target. Lendi aqui. Hi-jab, fitness aqui. Então, eu sou o meu Carlin Lendi. Também fãn bom dia. Então, Xamburi, meu amigo. Número 2, número 3 na Liga, não é não. Kôpum kápto com. Kôpum kápto, Ló Deniz. See you. Sanam kápto. Vale kápto. Tchau, tchau.